Bom dia! Bom dia! Bem-vindo ao atendimento da TIM. Eu já sei de qual número você tá ligando. Se é pra ele mesmo que você quer atendimento, aguarde o momento que já te falo as opções. Agora, se ligou pra falar sobre outro número TIM, é só digitar estrela. Bom dia! Como é que eu acho? Já enviamos o número do protocolo deste atendimento para o seu celular. Se quiser anotá-lo agora, digite estrela ou aguarde para continuarmos. Seus créditos e sua internet acabaram. Mas você ainda tem mensagem de WhatsApp limitada até o dia 5 de dezembro 2020. Se você quer fazer uma recarga para ter todos os benefícios da sua promoção renovados, digite 1. Para contratar o crédito especial, digite 2. Para saber mais informações sobre a sua promoção ou ouvir uma oferta que tenha mais benefícios para você, 3. Se você está com algum problema técnico, como acessar a internet ou fazer chamada, é o 5. Cancelar seu plano, oferta ou algum serviço que aparece em seu extrato, 6. Ou, se o assunto da sua ligação não tem nada a ver com as opções que te falei, é só digitar 7. Agora, se quer fazer alguma reclamação ou falar com o atendente, é só digitar 0. Eu quero ver o que eu coloquei, 15 reais. Mas, o período de validade dos seus benefícios já expirou. Vi também que você possui um saldo de 6 centavos. Mas, ele não é suficiente para renovar os benefícios da sua promoção. Para contratar o utilizado, o internet, ligações e SMS, dá para fazer uma recarga. Você quer fazer isso por aqui? Não, eu coloquei 15 reais de crédito. Eu coloquei 15 reais de crédito. Eu coloquei 15 reais de crédito. Eu quero saber meus créditos. Não está fazendo ligação. Eu mandei colocar agora. 15 reais de crédito. Não está fazendo ligação. Eu fiz agora. Coloquei 15 reais. Não está fazendo ligação não. Não consegui entender. Para começar a utilizar o internet, ligações e SMS, dá para fazer uma recarga. Você quer fazer isso por aqui? Quer fazer aí? Faz aí para mim. Eu coloquei 15 reais. Eu coloquei 15 reais de crédito. Eu coloquei 15 reais de crédito. Coloquei. Faz aí para mim aí. Olha, não consegui entender. Para melhor direcionar o atendimento, me diga poucas palavras quando posso te ajudar. Eu coloquei 15 reais de crédito. Eu coloquei 15 reais agora. Mandei colocar 15 reais. Não está fazendo ligação. Eu quero mesmo 15 reais de crédito de volta. Eu mandei colocar agora. Não está fazendo ligação. Não está fazendo. Mandei colocar agora. 15 reais. 15 reais de crédito. Eu coloquei. 15 reais de crédito. Presidente que você está enfrentando dificuldades para realizar ligações. Nas últimas duas horas, você fez uma recarga, contratou um pacote de dados ou realizou a renovação dos benefícios da sua promoção? Pô, eu coloquei agora R$ 15,00, não tá fazendo não, não tá fazendo ligação não, não tá fazendo ligação tá, eu coloquei agora R$ 15,00. Tudo bem, vi também que seus benefícios estão vencidos e que você não possui saldo para renovar sua promoção, eu consigo te ajudar a recarregar agora, usando seu cartão de crédito. Não, eu não quero cartão de crédito não, eu quero ver os R$ 15,00 de crédito, não quero cartão de crédito não, eu quero meu R$ 15,00, eu mandei colocar R$ 15,00 agora. Eu coloquei meus créditos todinho, eu coloquei R$ 15,00 agora em crédito, eu mandei colocar os R$ 15,00. Eu coloquei meus créditos e volto, eu não quero que você veja o cartão não, eu coloquei meus R$ 15,00 e volto. Tudo bem, você também pode contratar crédito especial, ele é válido por sete dias, o valor contratado e a taxa cobrada serão descontados para sua próxima recarga. Não tá fazendo não, 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 não tá fazendo não. Não tá fazendo não, não tá fazendo crédito especial não, eu coloquei meus créditos, coloquei. Não tá fazendo, eu coloquei meus créditos agora de volta, pra fazer ligação, não tá fazendo ligação não. Eu já fiz, eu já fiz os créditos, eu coloquei R$ 15,00, eu coloquei R$ 15,00 agora, não tá fazendo ligação, não tá fazendo, eu coloquei agora R$ 15,00 não tá fazendo não. Como posso te ajudar? Eu quero meus R$ 15,00 de volta, meus R$ 15,00 de volta. Qual é o que eu quero R$ 15,00 de volta aí? Eu quero R$ 15,00 de volta eu quero, meus R$ 15,00, eu coloquei R$ 15,00. Eu coloquei R$ 15,00. Você está enfrentando dificuldades para acessar a internet. Nas últimas duas horas, você fez uma recarga, contratou um pacote de dados ou realizou a renovação dos benefícios da sua promoção? Foi, coloca aí promoção aí, pra mim aí, eu fiz promoção aí. Aí não tá fazendo ligação, eu quero fazer ligação, não tá fazendo não.